E olha, o Corpo de Bombeiros da região de Rio Preto está realizando um treinamento para preparar os profissionais para enfrentar situações de enchentes nas cidades da região. Garantir a segurança e salvar o maior número de vidas. O Corpo de Bombeiros é uma das instituições públicas mais queridas e respeitadas do Brasil. Para continuar desempenhando um bom trabalho, estes profissionais estão sempre buscando a reciclagem. Neste treinamento, na Cachoeira de São Roberto, em Ponte Gestal, eles estão se capacitando para agir nas diversas situações que uma enchente pode apresentar. Na primeira base nós estamos com o nado defensivo, que é um nado diferenciado. Por que um nado diferenciado? Porque o bombeiro tem que sempre estar atento a tocos, paus que possam descer com a correnteza. Vários municípios da região enfrentam problemas com enchentes e alagamentos. Rio Preto é a que mais sofre com esse tipo de situação. Por isso, todo o efetivo da cidade, inclusive o administrativo, participa do treinamento. Assim, quando as chuvas vierem, todo profissional de salvamento vai estar muito bem preparado. Seja na condução de embarcações, seja no aperfeiçoamento da natação, nas condições mais adversas. Várias simulações são apresentadas para diminuir ao máximo a possibilidade de o bombeiro enfrentar no dia a dia algo que ele já não tenha experimentado no treinamento. Então aqui é importante por quê? É feito isso rapidamente, tanto para fazer o salvamento rápido, quanto para retomar os trabalhos de salvamento. O bombeiro tem que passar segurança e tranquilidade para as vítimas. Isso também vai ser decisivo para o sucesso de uma operação, principalmente quando for necessário entrar na água. Uma vítima ilhada ou numa outra margem de uma corredeira, o bombeiro acessar essa vítima para fazer o resgate. O que consiste? Observar o sentido da corredeira e o bombeiro fazer um nada a 45 graus, vencendo a corredeira e alcançando a vítima e fazendo o resgate da mesma. Encarar as situações de perigo é o trabalho destes profissionais. Em janeiro de 2010, duas pessoas morreram depois de uma forte chuva que caiu em Rio Preto. Um deles era bombeiro. Para tentar evitar que isso se repita, a capacitação é o melhor caminho. Faz com que o bombeiro saia de um treinamento desse mais confiante, mais sabedor da sua função, que é o resgate de uma vítima que esteja ilhada ou numa situação quase em afogamento, vamos dizer assim. O treinamento segue até amanhã na Cachoeira de São Roberto.